Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossos estudos de periodização do treinamento. No último vídeo, nós falamos como distribuir as cargas de treino, pressupondo um mesociclo de treinamento, ou seja, um ciclo que compõe microciclos de treino. O mesociclo, pela literatura, compõe aí um ciclo de treino que dura entre 3 a 5 semanas. E para que nós pudéssemos fazer um exemplo prático aqui no vídeo, nós escolhemos então 3 microciclos de treinamento dentro de um mesociclo para um praticante de corrida de 5 quilômetros, pressupondo que ele é iniciante. Pois bem, ao fazer a distribuição das cargas de treinamento, nós precisamos entender como então que funciona a distribuição dessas porcentagens de carga dentro dos microciclos. Nós fizemos isso no vídeo anterior, então aqui está a tela do último vídeo, pressupondo então 60 quilômetros em um mesociclo a ser percorrido pelo praticante como volume total desse ciclo de treinamento e que a gente pudesse então distribuir isso como cargas de treino de uma forma que prevalece o princípio da sobrecarga. Então nós sabemos que os microciclos não são iguais em relação a volume e intensidade e para isso precisa ser respeitada então a relação que existe entre as porcentagens. Então olha só, como que a gente encontra então a quantidade de trabalho a ser realizado dentro de um microciclo quando nós temos informações valiosas como por exemplo o volume de trabalho do mesociclo que foi 60 quilômetros. 60 quilômetros então corresponde ao nosso 100% de trabalho dentro de um mesociclo de treinamento. Então é preciso correr 60 quilômetros, praticar 60 quilômetros de volume nos três ciclos de treinamento menores, que são os microciclos. Só porque se vocês lembrarem do último vídeo, nós vimos que os microciclos não são iguais, são cargas diferentes entre eles, então nós precisamos saber quanto que o indivíduo vai correr. Então olha só, se 60 quilômetros é igual ao total de trabalho, 100%, e nós vimos como chegar a esse 34,7% como microciclo de incorporação, que é o primeiro microciclo executado em um mesociclo de incorporação, nós encontramos então o total de trabalho a ser realizado dentro do microciclo de treinamento. Microciclo que geralmente possui sete dias de treino, entre três e sete, mas costumeiramente nós utilizamos sete dias. Fazendo uma regrinha de três básica da matemática, nós chegamos então a este valor, 20,84. Fazendo isso com o microciclo ordinário, nós temos então que o valor a ser considerado como carga total de trabalho no microciclo ordinário, fazendo o mesmo processo que nós fizemos no microciclo de incorporação, o volume de trabalho então fica 22,74 quilômetros. Nesse caso, pessoal, vocês podem perceber que o microciclo ordinário tem um pouquinho mais que a incorporação, certo? Que de fato é, porque o microciclo ordinário possui mais intensidade, mais volume, ou seja, mais carga de trabalho por dia do que o microciclo de incorporação no total, beleza? E agora, se nós olharmos para o microciclo de recuperação, nós temos então que o volume de trabalho a ser desenvolvido é 16,42 quilômetros. Então, conclusão dessa tela nas informações contidas aqui. Pessoal, 60 quilômetros de volume, não era muito mais fácil a gente colocar 20 quilômetros em cada microciclo, aí três vezes 20, 60 e pronto? Pois é, pessoal, por isso que a periodização de treinamento é fantástica, porque não consiste em apenas dividir ao acaso, aleatoriamente, 20 quilômetros em cada microciclo. Existe toda uma ciência, o princípio de sobrecarga, a adaptação, continuidade, para que o indivíduo consiga progredir, evoluir e assim conseguir cada vez mais melhorar a sua prática, independentemente qual for. Então, nesse caso, se vocês olharem para essa imagem agora, vocês vão perceber que o microciclo de recuperação, por exemplo, é um microciclo onde vai ter um menor volume de trabalho. Claro, é um microciclo de regeneração, é um microciclo onde o praticante vai conseguir se restaurar. Dessa forma, fica evidente que a periodização é necessária para os princípios de adaptação do indivíduo. Muito bem, sabendo disso, então, pessoal, e voltando mais uma vez ao microciclo de incorporação, a imagem que nós discutimos nos primeiros vídeos, então eu sempre vou fazer esse vai e volta, para que a gente possa realmente entender, de fato, como que você utiliza isso na prática. Olha só, o microciclo de incorporação tem essa configuração aí, ele tem essa configuração. 3 dias de estímulo, recuperação, 2 dias de estímulo e o day off aqui, beleza? Lembrando que isso pode ser ajustável, pode ser adaptável. Bom, pessoal, então, olha só, eu vou levar em consideração aqui, vou mostrar para vocês os exemplos, tá? De como que nós utilizamos isso com os princípios em relação à distribuição de carga. Então, eu vou usar aqui com vocês o 40%, o 50% e o 60%, beleza? Ou seja, os três primeiros dias de estímulo dentro do microciclo de incorporação. Muito bem, vocês perceberam, então, que não é igual o volume de trabalho nos microciclos e também não é igual o volume de trabalho nas sessões de treino. Então, um microciclo que tem as suas sessões de treinamento também não são iguais às distribuições de carga. Por mais que aqui no dia 4 vai ser igual ao dia 2 e o dia 5 vai ser igual ao dia 1, dia 5 igual ao dia 2, não vai ser necessariamente homogêneo, ou seja, nós não vamos ter esse microciclo igualmente distribuído. Então, eu selecionei esse microciclo justamente de propósito para que a gente possa raciocinar como que vai ser distribuído o volume de trabalho nesses três ciclos de treino. Então, acompanha aqui comigo que eu separei uma informação show de bola para vocês. Olha só. Então, pessoal, nós temos que no microciclo de incorporação, segundo o nosso desenvolvimento, o volume de trabalho de 20,84 quilômetros. Ok? 20,84 quilômetros. Então, acompanha aqui comigo. Olha só. 20,84 é igual a 330%. Da onde que saiu esse 330% mesmo, pessoal? Saiu da somatória das cargas de trabalho dos microciclos, que neste caso aqui é o microciclo de incorporação, beleza? Que nós fizemos nos vídeos anteriores. Legal. Então, 330% é o volume total de trabalho a ser realizado, que nesse caso nós já sabemos qual é o volume de fato, que são 20,84 quilômetros. Então, se eu sei essa informação, eu quero saber quanto que 40% corresponde a este volume aqui de trabalho. Quanto que 40% corresponde de 90,84. Fazendo mais uma vez a regra de três básica, que é o que compreende basicamente nossos vídeos aqui, né, pessoal? Nós encontramos, então, que a sessão de treino, o primeiro dia da sessão de treino do microciclo de incorporação vai ser de 2,53 quilômetros, 2,5 quilômetros arredondando, né, se a gente quiser fazer um arredondamento. Ou seja, nós temos este volume a ser compreendido no microciclo de incorporação no seu dia 1. Fazendo isso para o dia 2, nós temos, então, um aumento da carga de trabalho. Nós temos aí 10% de aumento da carga de trabalho, que nesse caso reflete, então, num volume de 3,16 quilômetros, que, dando sequência, então, ao nosso raciocínio, nós chegamos, então, que o dia 3, que é 60% de carga de trabalho, nós temos, então, 3,79. Então, percebam que essa análise nos deixa bem claro como que a gente vai aumentando gradativamente o volume de trabalho dentro dos microciclos e nós respeitamos o microciclo em si de acordo com o volume a ser desenvolvido na sessão de treino. Só que ainda falta uma coisa muito importante para a gente discutir no próximo vídeo, galera, que é o quê? Métodos de treinamento. Como que nós vamos colocar os métodos de treinamento de acordo com este volume de trabalho. É o próximo vídeo. Não perca, então. Beleza? Se vocês tiverem dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou responder vocês com muita atenção e muito carinho. Muito obrigado mais uma vez por estarem comigo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.